com o advogado, é o nosso entrevistado de hoje, vamos para a entrevista do dia? Entrevista do dia. A entrevista do dia. Hoje a nossa entrevista do dia é com o membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Federal em Brasília, o doutor Emílio Duarte, né? Que a gente vai falar sobre o projeto que exige a comprovação de dolo para a condenação de agente público que foi aprovado pela Câmara. Eh doutor Emílio, prazer em conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? daquela ligação. Boa tarde, Baçã, boa tarde, tô ouvindo isso aí, muito bom estar aí, com o perna um pouco no ar, uma satisfação falar com todo mundo aí pela rede mundial de computadores. Eh pra gente falar, doutor, sobre este texto que foi aprovado pela Câmara, eh ainda sobre essa questão da improbidade administrativa, o que é que altera ou o que é que muda eh da atual após essa aprovação? Um breve contexto, de fato, eh eh estamos tratando da alteração da LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.4.29 de 1992. Veja que estavam tanto quanto defasada. Essa lei veio regulamentar o artigo 37 da Constituição que trata, inclusive, da administração pública, né? Que lança luzes do ponto de vista do direito eleitoral, que é minha minha expertise maior, assim como direito administrativo de atuação do escritório, por exemplo, com a chamada alteração da Lei de Inensibilidade, a Lei de Ficha Limpa, a Lei 135, complementar de 2010, que foi uma lei de iniciativa popular, né? Trouxe mais uma hipótese de enquadramento na Lei de Ficha Limpa, tornando o indivíduo que tivesse contra si eh condenação por ato doloso de improbidade administrativa, ato doloso de improbidade administrativa, que gerasse dano ao erário, certo? Sujeito era considerado ficha suja. Então, ou seja, a própria lei complementar de iniciativa popular trazia luzes, lançava um olhar especial, bação e ouvintes, apenas para as condenações de atos dolosos. Atos dolosos é aquele cujo agente cometeu com a intenção de cometê-lo, diferentemente de um ato culposo, com a negligência, por exemplo, ou a imperícia, não ter habilidade para cometer aquele ato, né? Ou foi, ou negligenciou, mas o ato também é um ato reprovável, só que ele não teve a intenção. Então, primeira modificação bastante interessante dessa, dessa projetileta alterando a linha de ontem. Tira a figura da imputação de ato de improbidade administrativa por culpa, restando apenas, então, somente que a conduta tenha sido dolosa, né? O agente tinha a intenção de cometer aquele respectivo ato. Outra coisa bastante interessante, a lei de improbidade administrativa deu uma mudada nos critérios de prescrição, né? Por exemplo, antigamente era após o final do mandato que contava o tempo de prescrição. Agora trouxe para o ato, a data do cometimento do ato, ou se ele é um ato que vem perene sendo cometido no dia que ele foi cessou, né? Que deixou de ser cometido. Então, isso também é uma modificação bastante importante. Aí, por lado da sociedade, um ganho. Você sabe que o famoso nepotismo é depois. O nepotismo veio após a lei, surgiu após a lei 84, 92, 84, 29, 92, a lei de improbidade. O nepotismo foi sumulado, existe uma súmula vinculante, a qual todos da administração pública, juridicionados, enfim, todos estão sujeitos, está certo? A sua aplicabilidade que é a súmula vinculante número 3, que veda a contratação de parentes até terceiro grau, chamado nepotismo. Então, vinha o tempo todo o Ministério Público tentando perquirir, enquadrar alguém que contratasse pessoas da sua família até terceiro grau como ato de improbidade, mas ele não tinha, não estava positivado, não fazia parte do acaboço legal da lei de improbidade. Hoje, não. Na alteração de ontem, quem contratar parentes nesses termos vai estar cometendo um ato sujeito a uma ação, né, ACP do Ministério Público de improbidade administrativa, para esse ato agora estar positivado como ato de improbidade administrativa. Doutor Emílio Duarte, essa votação, inclusive uniu bolsonaristas e petistas, diferente de quase tudo que acontece no Congresso, teve deputado do governo que votou favorável, assim como também do PT. Alguns chamam de lei da impunidade. O senhor considera por aí, é realmente para afrouxar a condição de quem comete o delito? Eu falava também hoje cedo num veículo daqui de Recife, sobre isso, dizendo o seguinte, ora, a gente não pode esquecer que em Legisla são os deputados federais, os senadores e o Congresso, a Casa da Repetitividade é a Câmara, os deputados é a Casa do Povo, o Congresso representa o equilíbrio dos Estados. A Casa é um retrato da sociedade brasileira, né, tem todo tipo de diversidade de representação. Obviamente, a gente sabe que o Brasil carece de reformas, a gente, por exemplo, todo ano, perto da eleição, a gente bate papo com você, com os seus ouvintes, sobre a mudança na legislação eleitoral. E cada um tem sua mudança preferida. Do ponto de vista da alteração da lei de improbidade, é uníssono que ela deveria ser alterada. Foi feita uma comissão de juristas, com um membro, por exemplo, do STJ, o ministro Mauro Campo, oriundo do Estado da Amazônia, um grande ministro, com assento também no TSE. Foi feito um estudo e depois, ao fim e ao cabo, um substitutivo do deputado Carlos Aratini, do PT. Há quem diga que tem uma sensação melhor de impunidade. Eu não vejo. Trouxe algumas coisas que antes não estavam, regulamentou umas coisas que estavam e tirou a parte da culpa. Mas tirou porque a própria justiça eleitoral não olha. Se o ato doloso foi por culpa, negligência, imperência, o jeito pode até ser condenado, como era antigamente na lei de improbidade, ok, mas não é considerado ficha suja, poderia se candidatar. Ora, se a própria justiça eleitoral, não é, usa uma lei, iniciativa popular, diga-se de passagem, que não levava em conta o ato cuposo, o que é que estava acontecendo, que o senhor não bastava, ninguém, eu, por exemplo, fui secretário de Estado em 2018, fui presidente de vários órgãos no passado, quem me puxar o ruga aí vê, eu, por exemplo, não me sinto mais à vontade de, a história da caneta vazia, eu não quero mais assinar, não queria participar mais da administração pública. Uma simples negligência, a gente está no dia a dia, a administração pública sabe como é o corre-corre, uma simples negligência, você era considerado improbo do ponto de vista administrativo, podendo ter seus bens bloqueados e etc. Então, ou seja, eu acho que a lei tem alguns pontos favoráveis, agora, a gente sempre tem a reforma que a gente desejava ter, né, é o campo que os filósofos chamam-se do ser e do dever ser, mas o Congresso é uma casa de diálogo, você sabe que se você colocar em pauta e a plenária precisa de muita negociação, alguns pontos tiveram ser cedidos para que fosse votado, tem deputado federal que passou pelo Congresso a vida toda, nunca conseguiu votar um, um, apenas um, somente um, projeto de lei para votação. Então, ou seja, tem uns pontos que a gente precisa digerir melhor, tá certo? Por exemplo, o sujeito foi condenado por ato administrativo quando era deputado, quando era vereador do Vitória de Santotão, por exemplo. Aí depois ele vira deputado estadual, ele fica limpo porque a condenação só vale se ele fosse candidato de novo a vereador em Vitória. O sujeito que não tem condições de ser vereador em Vitória, em Recife, não pode ser deputado estadual, tem que cumprir a pena, então a pena só vale para aquele cargo análogo, não é? Há quem diga que foi para beneficiar aí, por exemplo, o presidente da Câmara, que tem um projeto, que tem um processo contra ele quando foi presidente da Assembleia Relativa do Estado de Alagoas, que aí vai ficar lá. Como ele é deputado federal, não vai ter mais comunicação com a atividade que ele exerce. Eu acho que isso aí é uma impropriedade, precisa melhor ser discutido, mas melhor ter sido alterada do que estar como estava. Então, 92 para cá, a sociedade mudou muito. Agora, o princípio de Montesquieu do equilíbrio entre os três poderes, isso é um fato. Na hora que a Câmara, o Poder Legislativo, deixou de observar algumas questões, por exemplo, na atualização dessa lei, ou exagerou para um lado ou para o outro, com certeza isso vai ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que vai aí dar a nova linha de pensamento e a nova jurisprudência a ser guiada e perseguida por toda a administração pública. Doutor Emílio, quando passa a valer, uma vez aprovada pela Câmara, quais são os próximos trânsito? Quando passa a valer e se só vale para os novos casos ou para casos que estão em andamento, a lei se aplica também? Também, a gente busca na administração pública o mesmo princípio do direito plenal, que a lei pode retroagir para beneficiar o agente que esteja, inclusive, num bojo. Dizem que, inclusive, um dos defensores fervorosos foi exatamente o presidente da Câmara, que era presidente da Assembleia e está com o processo em curso de improbidade administrativa, ok? Teve uma operação lá na época e tal. Então, ou seja, no direito penal, a lei não pode retroagir para prejudicar. Então, mesma coisa no direito administrativo. Não pode retroagir para prejudicar. Por exemplo, quem cometeu, quem contratou aí no município XYZ o ano passado, alguém da família cometeu nepotismo, não pode ser enquadrado agora como ato de improbidade. Só a partir de agora, para prejudicar, adoravante, daqui para frente, quando for publicado, entrar em vigor. Vai para votação na outra casa, revisora, e aí vai ser promulgado ou vetado e depois discutido o veto pelo presidente. Ainda tem um caminho legislativo a ser percorrido, mas foi votado com uma ampla maioria, mais de 400 votos. É uma sinalização de que a casa estava unida, como você bem disse, uniu partidários e contrários do presidente da república numa causa que aí a casa deu um recado. Olha, isso aqui não é questão de governo, é uma questão de administração pública, não é de partido. E deu um recado muito forte das urnas, né, da casa que foi nas urnas, do ponto de vista figurado, porque a votação foi remota. Sim, sim. Doutor Emílio Duarte, muito obrigado pela sua participação com a gente e até o próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço a satisfação falar com você, Pedro, e todos os amigos aí, desculpa, Cristiano Bassan e todos os amigos. Eu tô aqui numa ligação, mas rejeitei uma ligação do amigo advogado Pedro. Sim, sim. E, mas enfim, sempre que você nos acionar, você e sua produção, que tenha sempre uma atenção conosco, que será um prazer poder tentar elucidar, clarificar, esclarecer pro teu público essas questões do dia a dia da administração pública brasileira. Muito importante. Conversamos, portanto, com o doutor Emílio Duarte, advogado, explicando pra gente, presidente ou membro da Comissão do Direito Eleitoral da OAB, do OAB Federal em Brasília, sempre explicando pra gente aí, trazendo informações importantes. Programa Pernambuco no ar! Pernambuco no ar!